Olá pessoal, vim aqui com meu cunhado até a ponta da praia, porque aqui tem uma lagoa bem interessante, muito bonita, que poucas pessoas conhecem, o problema é que eu estou descalço, mas estamos chegando aí na lagoa. Parece coisa de filme, né? Olha lá. Olha que coisa. É barro, Odessir? Ah, é? Acho que aqui é tipo um criadouro, né, cara? Acho que deve ser onde os peixes desovam. Deu pra ver? Olha que legal, cara, aqui. E areia, né, cara? Achei que aqui era barro. Será, cara? Mas matar o peixinho assim, tem que não aproveitar. Olha aquelas garças grandes, cara, que coisa linda. Poxa, que desperdício que os caras fizeram, hein? O pássaro-rede é tudo paratia, Tira. Paratiazinha, ó. É tudo filhotinho, né? Olha, cara. Isso aqui dá pra comer, cara. Nossa, olha. Acha que nem os pássaros comeram, cara. Isso é um crime, né? Para fazer uma coisa dessa. É, aqui é tipo um berçário mesmo. Olha que coisa linda. Fica bem escondida aqui. É um lugar que provavelmente todas as pessoas conhecem. Eu achei que aqui era um barrão, Adesir. Dá até pra molecada tomar banho aí. Será que essa parte aqui não é mais funda? Sabe o que dá medo aqui, Adesir? É o jacareca. O jacareca que eu vi foi do outro lado, né? Olha o tamanho daquelas garças. Parece o cenário do Pantanal, né? Parece cena do Pantanal, Juninho. Vem se o jacareca grudar ele agora ali, ó. Escapa nunca, né? Eita, fundo aí, Juninho. Eita, Juninho. Vem cá, vem. Vem cá, Juba. Vem cá, Juba. Aqui tá rosa. Aqui você consegue. Aí, ó. Deixa eu ver se ali é fundo mesmo. Vai saber. Olha, Juninho. Cachorro maluco, olha. É bem o sosse que tá mais do peixe aqui. É bem o sosse que tá mais do peixe aqui. Vem cá, Juba. Vem cá. Vem cá, Juba. Vem cá. Vem cá, Juba. Vem cá. É um lugar muito legal, muito interessante Vou mostrar um pouco aqui Praticamente na fossa Foz não, porque aqui é o mar pequeno, faz parte do mar Mas a gente fala foz porque é onde tem o braço do mar E se encontra com o próprio mar Então é onde fica, a gente fala curva de rio Porque fica cheio de árvores, galhos Tanto que o mar fica acumulado aqui nessa parte Vou chegar aqui pessoal Vamos ver se eu encontro a minha turma ali Pra gente poder montar, vou mostrar pra vocês as imagens Dessa parte interessante da ilha Tchau 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 Tchau